Estamos aqui ao vivo, então, com o André, André Fernandes, organizador. Hoje é o dia do simpósio de pesquisas e na área de irrigação. Muita novidade, né, André? O pessoal apresentou boas palestras. Faz um balanço aí para o pessoal que acompanhou aí também o dia, mas o que você ressalta de importante do dia de hoje? Então, hoje a gente considera que é o dia mais forte da Fene Café. É o dia do simpósio. Foram apresentados 34 trabalhos de pesquisa no formato de posto. Inclusive, você apresentou um, né? E também o dia foi muito bom de público, com discussão principalmente na área de irrigação, mais focada em irrigação. Então, de manhã foi discutida a parte de déficit hídricos para sincronização de florada, tanto a parte mais prática de campo, que o pessoal da Embrapa falou, quanto a parte de fisiologia, de pesquisa mais pura, que foi o professor Claudio Pagotto, da UFV. Auditório cheio, pessoal muito interessado. Grande vantagem desse evento é muito produtor rural, muito cafeicultor, que quer vir para o evento para trazer dúvida e levar as soluções para as suas lavouras de café. Isso que eu considero mais importante. No período da tarde, a agricultura de irrigação de precisão, o professor Rubens Duarte Coelho, muito boa a palestra. Depois da palestra do Educampo, de custos de produção de café, e finalizando com a palestra do Walter Casarim, sobre o uso eficiente de fertilizantes na cafeicultura. Então, o dia foi completo. Hoje, gente, mais de 1.200 inscrições no evento. Amanhã tem mais caravanas chegando. Então, para quem não veio no evento, sugiro que vocês participem com a gente, que amanhã tem muito mais coisa para ser vista, com palestrantes, com mais de 60 empresas aí em cima, para que vocês nos prestigiem. André, uma característica que a gente vê aqui no evento é a aplicabilidade do evento. Nós tivemos uma palestra fantástica do Guerra, que tem feito um trabalho de irrigação e de déficit hídrico fantástico. Tivemos um trabalho mais técnico do Cláudio, mostrando aquelas etapas ali da floração e tal. E tivemos a aplicação real no campo do Glauber, num produtor que vem aplicando e usando no dia a dia, né? O déficit hídrico. Qual que é a importância disso aí, em termos do produtor que vai usar, em termos de experiência? É o que a gente sempre costuma fazer, para esses assuntos mais polêmicos que envolvem café, cultura e irrigada, talvez o mais seja déficit hídrico para sincronizar a florada. Então, uma coisa é vir um pesquisador da Embrapa falar, mesmo tendo toda a bagagem que o Guerra tem, e o Cláudio Pagotto também. Uma coisa é eles falarem e um produtor falar. Então, o produtor fala a linguagem dos seus pares. Então, ele falando que está usando a tecnologia que ele viu aqui na Fene Café, há seis, sete anos atrás, que já está usando, isso para nós é uma coisa muito gratificante. E ele não usa a tecnologia pura do jeito que ele pegou dos pesquisadores. Ele está adaptando a tecnologia para as suas condições de lavoura. Isso eu considero importantíssimo, porque é um benefício que a Fene Café, que já tem 18 anos, está trazendo para a comunidade de produtores de café, que é o nosso maior foco. Os trabalhos que foram apresentados aí, quais que você destaca? Que tipo de trabalho de pesquisa que tem aí? Aqui tem 34 trabalhos envolvendo praticamente todas as instituições que mexem com cafeicultura irrigada. Tem novos produtos, fertilizante de liberação lenta, uso racional do nitrogênio, economia no uso de nitrogênio nas lavouras irrigadas, uso de matéria orgânica em cafeicultura irrigada. Então tem um monte. Se eu for falar desses 34, qual que foi o melhor, qual que foi o mais, é o mais difícil. E daí são várias instituições, fica até complicado eu falar qual que é o que chamou mais atenção. O pessoal está nos acompanhando ao vivo, temos pessoas aí de patrocínio das cidades em volta. E qual que é a programação para amanhã? Faz um convite para esse pessoal. Então, gente, para quem não veio na Fene Café, a gente amanhã tem várias palestras aí importantes, sequestro de carbono em lavouras de café, mudanças climáticas e cafeicultura. Tem a palestra final, motivacional da Hortência, que vai falar de como ser um empresário de sucesso, um atleta de sucesso. Não tem muito a ver com o café, mas tem a ver com a nossa vida. Então, eu acho que isso é fantástico. E tem a palestra do Bernardo Van Harden, que vai falar de correção de solo. Então, as palestras estão impedíveis e a gente espera vocês, não só para as palestras, mas para ter contato aí com quase 70 empresas que estão expondo nos estandos externos e internos da Fene Café. Ok. Mais alguma coisa? É isso aí. Esperamos todos vocês aqui em Araguari amanhã. Está chovendo um pouquinho, mas venham com cuidado nas estradas, que a gente vai estar esperando aqui vocês de braços abertos. Ok. Pessoal, com essa entrevista com o André, a gente finaliza as transmissões de hoje e voltamos amanhã a partir das 8 horas. Obrigado.